Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Ana Jay e hoje a gente está aqui para continuar aí a nossa mini gameplay, decoração dos sonhos, espero que vocês estejam gostando aí, mas antes da gente ir lá, se você ainda não é inscrito, aproveita agora aí para se inscrever, ajuda muito aqui o canal, estou quase chegando aos mil inscritos, então estou aí ó, na contagem, então se você puder, se inscreve, deixa seu like se você está curtindo aí essa mini gameplay e me deixa aí um comentário, então vamos começar aqui. Então a gente está aqui ó, depois da festa lá de Natal, ela veio para casa e ela dormiu até um pouco mais do que ela deveria, porque faltam 5 minutos aí para ela ir para o trabalho e ela está dormindo e ela deveria, né, fazer algumas coisas aqui antes de ir, mas não vai dar tempo, a gente tenta resolver isso lá. Chegamos aqui gente, hoje ela vai ter que decorar aí um quarto infantil, então deve ser provavelmente dessa criança, ó que casa bonitinha, onde a gente está? Ah, estamos em Brindenton Bay, eles estão todo mundo aqui fora, mas ela tem que bater na porta, então vai lá bater na porta, bonitinha essa casa gente, curti, tem uma porta aqui, tem uma porta lá, Ah, é uma casa diferenciada, e eles entraram por aqui e eu fui e eu mandei ela ir por lá. Antes, já que não tem ninguém aqui, eu já vou mandar ela dar um, lavar a mão e escovar o dente, que vai ficar confiante, depois eu falo com as pessoas. Vamos lá, é apresentação alegre, essa é a mãe? Ela não estava com o cabelo lá fora? Tá, tudo bem, whatever. Gente, você está muito linda hoje, agora eu posso finalmente ter brinquedos novos, uma criança nunca tem brinquedos demais. Ui, ela pediu dinheiro, só que o quarto é pra ela, então será que eu dou só pra garantir? Porque se eu não der, eu acho que ela não vai gostar da gente, mas não vou dar não, é eu garoto abusada. Vocês podiam sentar aqui, é pra conversar, fazendo favor? Sair do banheiro? Eu, hein? Pergunta pra criança, design favorito pra criança, gosta de laranja, vou perguntar pra mãe, design favorito. Nossa, a mulher está revoltada. Ai, começou as cores. Tá, vamos tentar com o pai aqui. Moço, você pode sair do banheiro? Você está bem? Chama ele, dá pra chamar não? Vai lá, minha filha. Tenta aí desvendar alguma coisa desse homem. Moço, você pode me falar um designer? Obrigada. Gosta de videogame. Ah, gente, tá bom, estou satisfeita, pode mandar embora. Tchau, galera, vaza. Ela vai usar ali, enquanto ela está no banheiro, a gente olha aqui. Onde é o quarto infantil, gente? Nossa, lá na torre da Cinderela, o quarto infantil. E aqui tem um quarto de bebê, tá? Eu vou decorar o quarto da criança lá em cima, gente. É, coitada da criança, ela já tem que ficar aqui na torre. Ainda tem um quarto esquisitíssimo? Não, vamos lá. Vim tirar foto aqui, vai. Orçamento 4 mil, tá? Mas só tirando essa estante aqui já vai dar um dinheiro bom. Vamos lá tirar foto aqui do antes. Tá bom, beleza. Vamos entrar no modo construção. Vou mandar a Layla sair daqui. Senão ela vai... O quarto é tão pequeno que ela vai ficar ali duas horas. Ela vai ficar no meio do caminho. Vamos ver o que podemos fazer nesse quarto. Ah, que bom. Ainda tem esse telhado gigante aqui me atrapalhando. Vou deletar primeiro isso. Ó, 1.300. Uau! Daqui eu apaga, apaga... Ah, vou apagar tudo, gente. Talvez uma cama beliche aqui me dê mais espaço, né? Pra fazer outras coisas. Porque esse quarto é bem apertadinho aqui. Bom, ela gosta de laranja, a criança, né? Podemos botar essa cortina. Eu não vou usar essa cortina. Vou aproveitar. A parede, eu gosto desse papel aqui, ó. Ó, tem esse aqui que vai ficar bem legal. Nossa, que saco que não funciona o shift. É, eu vou botar a cama aqui, ó. Vamos lá. Cama, conforto. Talvez eu troque essa cortina, que ficou meio esquisito, né? Tá, vou botar essa aqui. Vamos trocar aqui a cor. Ah, e é meio verde e meio laranja. Então, gente, ó, tá ficando assim, ó. Acho que tá ficando legal aí o quarto, a beliche ali em cima. Aí, botei essa parede aqui que é branca e tem umas cores aí, né? Verde e coisado lá. Desse lado a cortina tá assim inteira. E do outro lado eu diminuí um ali onde vai ser a escrivaninha. Então, eu vou botar um sofá aqui pra ela poder ver TV e jogar videogame. Que uma das coisas aqui é videogame. Então, bora lá. Tá, vai ficar esse sofá aí. Agora, deixa eu botar uma TV ali de baixo. Nossa, tá péssimo fazer reforma aqui. Eletrônicos. Vamos ser rápidos aqui. Então, pra não me irritar muito isso. Tá, ela vai... Vou botar aqui, ó. Tá mais pro meio. E aí, a gente vai comprar um videogame. Vou comprar o mais barato. Inverti aqui, gente. Porque lá tava ficando estranho. Vou botar aqui. Ó, aqui tá o sofá. E ali tá... A TV. Aí, aqui em volta da TV, a gente podia fazer... O armário. Então, gente, ó. Ficou assim, ó. Essa parte aqui da TV, ó. Ela vai sentar aqui. Pra jogar um videogame ali, ó. E aí, eu vou botar umas decorações aqui. Deixa eu baixar um pouco isso. Pronto. Aí, finge que aqui é o armário da menina, tá? Aqui as roupas aqui. Aí, tem as prateleiras. Tem bastante prateleira. E é isso. Tá ótimo. Isso aqui eu quero usar. Essa luminária, não. Então, pode jogar o resto fora. Vamos lá. Escreverinha. Ah, vou usar essa grandona aqui, ó. Cadeira. A gente pode botar essa laranja. Ah, e aqui ainda pode botar, sei lá, um brinquedo, né? Um baú de brinquedo, alguma coisa assim. Vamos botar aqui infantil. Pronto. Gente, acabei. Está assim, quartinho, ó. Ficou bem bonitinho. Amei. Tá? Agora sim, está o quarto digno de uma criança. Ainda falta muito para completar aí. Mas eu acabei. Então, não vou ficar aqui gostando dinheiro à toa, não. Deixa eu só testar aqui. Né? Porque essas paradas são bem complicadas. Tá, gente. Eu tirei... Eu testei tudo aqui. Está tudo funcionando. Vai lá. Vamos tirar foto de depois. Show. Show, show, show. Tiramos fotos. Agora a gente chama a galera de volta. Chamar cliente para o lote. Ah, tá. Tchau. Tá. Eles chegaram, gente. Vamos fazer a revelação. Bom, eles entraram, gente. Será que eles vão vir para o lugar que eu decorei? Obrigado, Buggy. Então, eu não tive que fazer nada. Porque já deu aqui que eu ganhei o dinheiro. Poxa, eu queria ver a reação deles. Tudo bem. Pelo menos eu ganhei o dinheiro aqui, né? Ah, vamos embora. Tchau, família. Tchau, tchau, tchau. Gente, voltamos para casa. Ela trocou de roupa. Deu um bug muito bonito no jogo. Muito bonito. Tudo bem, né? Quem sou eu para contestar? Mas pelo menos a gente ganhou aqui o desempenho. Tudo melhorou aqui, ó. Bem, isso deu muito certo. A clientela parece estar gostando bastante da reforma. Olhar atento aos detalhes. Valeu a pena tanto que simolhas quanto a reputação. Tá bom. Valeu. Estamos com seis mil aqui, ó. Eu quero juntar mais um pouco, gente. Eu acho que eu vou botar daqui a pouco esse lote dela para o canto, para cá. E aí vou começar a construir uma casa aqui. Então, acho que eu vou fazer isso no próximo aí. Ah, vamos ver se ela ganhou alguma coisa? Vamos ver o que ela pegou na caixa de correio. Vamos pagar a conta, né? Abre carta. Ela, ó, ela recebeu uma correspondência, gente. Peraí. Eu fico me perguntando se você tem colegas de quarto. Se tem, eu os admiro. É preciso muita coragem para viver com alguém que tem o seu senso de design. Imaginar o horror que a sua casa deve ser faz com que eu me sinta um pouco melhor a respeito do meu lote. Não precisa me escrever de volta. Olha que filha da mãe. É a menina lá. Ah, não. Ah, não. Eu vou mandar uma mensagem desaforada para ela. Por aqui eu consigo. Mensagem. Vamos lá, então. Eu vou insultar ela. Insultar família. Cadê aquela desgracenta? Vá arranjar um emprego, outro do tipo. Envie emojis maldosos. Eu quero fazer inimizade com essa garota. Eu, hein? Hã, palhaça. Cadê ela? O que você está fazendo, minha filha? Você está bem? Ah, ela ficou com tanta raiva que ela veio até aqui limpar a neve, né? Fazer um trabalho que, né? É meio que ficar gelo. Tá, filha. Vamos passear. Eu quero levá-la para algum lugar. Vamos chamar aqui a Betta e essa Zoe. Vamos chamar essa aqui também. Pronto. Bora passear. Bom, chegamos aqui. Vim no boliche com elas aqui em Oasis Springs. Aqui o clima está muito agradável. agradável aqui. Sai daquela neve. Vamos trocar até de roupa dela aqui, né? Botar uma roupa mais assim, verão. Olha, que sick que ela está. Então tá, as amigas estão aí também. Olha, as amiguinhas. Eu quero convencer essa a me deixar ser o líder. Vamos tentar convencer ela a sair do cargo. Vamos ver o que acontece. Yeah, ela deixou ser líder. Beleza. Vamos iniciar então a reunião. Reunir-se aqui. Beleza. Ó, vamos aqui. Esse cara que ela conhece. Eu quero que ela arranje algum assim paraquera. Emmanuel. Adulto. Pergunta sobre o dia. E eu queria começar... Eu queria que ela jogasse aqui também, ó. Vamos jogar, amigas. Um boliche. Um boliche. Vamos arranjar emprego enquanto ela está aqui, gente. Amanhã é domingo. Vamos ver se tem alguma coisa boa. Inovação de andar. Tá, ela vai fazer isso. Aqui ela não tem dia de folga. Todo dia ela trabalha. De segunda a segunda. Bom, gente. Ela foi péssima. Não derrubou nem umzinho. Nem para contar a história. Pergunta sobre o dia. As amigas falaram assim. Amiga, vai e joga sozinho com o boy. Gente, ele está paquerador. Eu já vou mandar logo se ele é solteiro. Porque eu não quero ficar... Ser enganada, entendeu? Quero saber logo. Pergunta se é solteiro. Vai, menina. Melhora aí sua atacada. Vai, ó. Uh! Aí! Pô, foi bem, cara. Por que você está achando ruim? O mau homem foi embora, gente. Ele fugiu da minha pergunta. Noite dos solteiros. Isso significa que sim. Solteiros e paqueradores podem comprar drinks uns para os outros com desconto. Uhul! Então, bora aqui. Eu acho que é por isso que o cara foi embora, né? Porque ele não deve ser solteiro, palhaço. Olha! Quem é esse? Achei bem interessante. Vou te pagar uma bebida. Bate-papo com o Thiago. Gostei do Thiago. O Thiago é bem interessante. Gente, olha a lista dela de amizades. Senhor! Vamos elogiar a aparência? Hoje é elogio dos solteiros. Você? Eu gostei da sua aparência. Você é bem interessante. Opa! O quê? O quê? Eles conhecem. A Zoe está aqui na conversa. Opa! Olha, tem um romance. Piada interna. Discuta os interesses. Pergunta sobre carreira. Vamos perguntar se ele é solteiro, né? Só para garantir. A Zoe está aqui, ó. Zoe, é... Zoe, vaza? Me atrapalha aqui, Zoe. Elogia a aparência. Ó, professor. Ah, gente. Já está tarde. Ela está aqui, ó. Meia-noite. Ela está morrendo de sono. Vou mandar ela para casa. E amanhã a gente convida um certo alguém aí para o encontro, quem sabe, né? Então é isso. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau!